Fala pessoal, Daniel Melo e galera, nesse vídeo eu vou fazer o unboxing do M711 V2 da Red Dragon, o famoso cobra, o mouse cobra da Red Dragon. Então vamos abrir aqui este mouse, vamos ver aqui como é que está a situação aqui dentro. Eu não entendi essa caixa que eles mandaram aqui, parece que, sei lá cara, parece que vinha um livro aqui. Comprei na Amazon como boa parte das coisas que eu compro aqui no canal. Eu sempre gosto de trazer aqui produtos bacanas, achei uma oferta boa dele, também tinha na minha loja. Minha loja também estava com um preço muito bacana, em torno de R$100,00, um mouse que normalmente ele custaria mais caro que isso. Vamos ver aqui dentro, olha só que caixinha diferente gente, US UK, olha aqui, R$10.000 DP. Cada lugar fala um negócio diferente, quando eu comprei falaram que era R$12.400,00, agora aqui está R$10.000,00. R$10.000,00, falando aqui que tem um engine de jogo rápido, sei lá o que isso quer dizer. Durado, então debaixo o pezinho dele aqui, está falando que é de teflon e que é bem smooth. Oito botões programáveis, estão dois aqui do lado, os três ali em cima e mais três aqui na frente, que a rodinha do mouse também deve ser clicável. Cinco modos de memória, cinco settings, configurações de DPI que podem ser trocados facilmente. Durabilidade do botão, 10 milhões de cliques, coisa pra caramba, hein? Portado distribuído, isso aqui sempre tem isso. Então está aí, interface USB, 5V, tudo que é USB é 5V, eu já falei disso aqui no canal. Tamanho do cabo, 1,80m, peso 130, pesadinho, hein? Pesadinho, em relação aos outros que a gente apresentou aqui no canal, né? Já fiz a pesagem com vocês até do mouse sem fio. E esse aqui é um pouco pesadinho, hein? Pra ele não ter pilha dentro, nem bateria. Mas vamos abrir a caixa aqui e ver como é que está aqui dentro, hein? Como é que eu vou abrir isso aqui? Ah, tem um... tem uma paradinha aqui, ó. Pronto. Cara, até essa caixinha eu achei meio esquisita, mas aquela é legal, hein? Porque é pra transporte também, né? Você pode levar pra qualquer lugar. E ela não fica uma caixa daquelas... Apenas uma caixa. Mais uma caixa de papelão pra jogar fora, a fraga fica um negócio legal, hein? Gostei até. Vamos ver aqui. Como é que abre isso, hein? Será que eu tô quebrando isso aqui? Como é que é? Aqui em cima também, ó. Olha, bonito, hein? Olha só, legal. Cabo revestido. Vamos ver o que vem aqui na caixa. Olha o mouse. Bem bonito, hein? Olha só. Barulhinho. Gostei. Cheiroso. Hum, cheirinho de coisa nova, cara. Olha que beleza. Tá aqui o sensor óptico. Ah, esse modo aqui embaixo. O que será que muda aqui? O DPI será que muda aqui embaixo? Mas isso é um pouco... Deve dar pra configurar pra trocar aqui em cima também, né? Mas se for só aqui embaixo é um pouco... Vou falar assim estranho, né? Aqui as informações. Cobra M7111, USB dele normal. Não tem aquelas coisas douradinhas, também não faz diferença nenhuma. Isso aqui, ó, é pra tirar, normalmente é pra tirar interferência. É interessante ter isso aqui. Vamos ver o que que vem aqui mais. Um adesivo, sempre vem. E também aqui um guia rápido dele, que é algumas informações, ó. Bem óbvio, né? Ah, botão de DPI pra cima e pra baixo ali, ó. O 6 e o 7. Então já vem pré-configurado aqui pra aumentar e diminuir o DPI. Ah, vamos ver o negócio de teflon aqui que eles falaram, hein? É, só usando pra saber. Ele tem o acabamento Black Piano aqui. Aqui ele tem um grip que não é de borracha. Eu acho isso bom, viu gente? Acho isso positivo porque os de borracha, eles soltaram comigo já várias vezes. Então não é tão legal. Vamos ver o que mais que fala aqui. Agora esse lance do teflon, aqui parece que tem um plástico aqui em cima. Tá saindo. Ah, aqui ó. Vamos tirar pra ver como é que é. Olha só. Ai, desliza bem, hein? Vamos tirar o plástico daqui de cima também pra gente ver como é que vai ser. Ah, olha. Esse aqui deve deslizar igual uma manteiga aqui. Vamos ver. Meu mouse de pé. Ah, gostei. Muita pouca resistência aqui. É mais resistência do fio do que do mouse em si. É impressionante. Instruções de iluminação. Vamos ligar ele aqui pra gente ver essas cores, né? Eu sei que vocês querem ver o RGB, ver se é um RGB bacana. Ó, esse cabo revestido vem com esse... Pô, legal. Parece um cabo muito longo, 1,80m. Acho que é até mais longo do que os outros mouses dessa faixa de preço. Depois eu vou ter que comparar aqui um vídeo aí de uma análise mais a fundo. A gente vai poder olhar isso aí, hein? Vamos ligar aqui o mouse. Olha, gente. É bonito, hein? Olha só. Ele entrou no modo aqui de... Ele não dá essa piscada. O vídeo dá essa piscada por causa da configuração da câmera, tá, gente? É bem... Vamos falar assim. É bem... Como se diz... Não é perceptível o olho humano, né? É bem fixo. Essas cores mudando aqui e tal. Não fica piscando assim igual tá piscando no vídeo, não. Mas é bem bonito o RGB dele, viu? Legal aqui. Tem na rodinha também. Dá pra ver aqui por dentro, ó. Interessante. Não é igual o HyperX. Só tem aqui atrás, né? O Pulsefire Core, que tá na mesma faixa de preço. Então... É bem bonitão. Vamos ver aqui. Como é que é a... Poxa, ele é bom mesmo, hein? Gostei desse sensor dele. Tô vendo aqui na tela. Responde bem rápido. Deixa eu comparar com o que eu tô usando aqui agora. É... Talvez até um pouco mais preciso, hein? Eu vou ter que testar bastante pra entender, mas... Por enquanto eu tô achando ele bem preciso, bem bacana. Interessante. Ele desliza bem aqui, esse negócio do teflon dele. Eu não sei se esses aqui também são de teflon. Nunca falo disso, mas... Mas o deslize é bem bacana dele, hein? Eu tô gostando. A primeira impressão foi muito boa. Ah, engraçado, cara. Olha aqui. Dentro dele dá pra ver o RGB também. Aqui o laser. O celular vê o laser, né? A gente não consegue enxergar esse laser na vida real. Não é bom você ficar olhando pra ele, viu? Em alguns outros maus, você já vê avisos aí pra evitar olhar diretamente pra ele. Porque apesar da gente não enxergar, pode fazer algum mal aí pra vista. Pô, gostei, hein? Tô gostando do que eu vi. Primeira impressão boa. Ó, o adesivinho vem colado na minha mão aqui. Olha, primeira impressão muito positiva. O produto de qualidade aqui, ó. Isso aqui me preocupa um pouco, tá? Essas pinturas meio que dão a sensação de emborrachado. A tendência delas é, com o tempo, ficar toda meladinha, horrível, colando na mão, descascando. Isso aqui eu não gosto muito, não. Tá? E um ponto fraco que eu acho que inicialmente me incomoda, né? Poderiam ter feito igual a HyperX, que deixou o corpo todo desse estilo aqui, assim, black piano e tal, de plástico direto mesmo, do que colocar essa cobertura aqui, que acaba soltando com o tempo, né? Só com o tempo que eu vou descobrir mesmo se ela vai soltar e vai ficar ruim e tal. Mas é uma coisa que aí é um ponto negativo, na minha opinião. Realmente, assim, é uma coisa que eu não curto muito, né? Se eu pudesse escolher, cara, eu pedia pra não vir assim. Realmente, a sensação do toque é ótima, né? Parece uma borrachinha e tal, mas a longo prazo, normalmente, isso aqui descasca, fica lá todo melando e tal. É a experiência que eu tenho tido com isso, viu? Não sei se é um outro tipo de material, de pintura, que faz diferente agora, mas até onde eu experienciei isso aí, sempre foi bem ruim ter esse acabamento aqui bem emborrachado. Isso eu não gosto muito, não. Mas a pegada dele é boa, uma pegada boa até pra uma pessoa que tem uma mão grande igual a minha, né? Olha, minha mão é grande, não é que o mouse é pequeno, não. Ele é um mouse, assim, também não é enorme, tipo um death fader antigo, mas ele tem uma pegada boa, que é confortável. E, assim, o que eu reparo é que aqui não tem uma curva muito grande pra fora, que, às vezes, me incomodava muito esse dedo aqui em alguns mouses, tem a curva muito grande pra fora que me atrapalhava. Ele tem bem confortável mesmo, viu? Gostei bastante. Ó, o scroll é levinho, molinho, não faz barulho. Vamos ver se dá pra vocês ouvirem. Ó, muito pouco barulho, gente. Quase nenhum barulho. O clique dele também é bem levinho. Tô gostando bastante, hein, dessa primeira experiência aqui. Agora vê no jogo... Ah, aqui trocando a cor, gente. Ah, legal. É, vou ver aí no jogo como é que vai ser o desempenho dele e tal, mas, olha, a primeira impressão que é um mouse bonito, bem feito, né, bem bacana. Olha só, tem essa faixa de laser, de laser não, de LED aqui, toda em volta dele. É um LED que não é muito forte, viu, gente? Tudo bem que minhas luzes aqui são muito fortes e acabam cancelando aí as luzes de RGB das coisas. Ah, aqui é pra indicar qual DPI que tá, ó, cada cor é um DPI, igual outros mouses de outras marcas também fazem. Mas, assim, não é um LED muito bacana não, viu? O do G203 é mais bacana, ele que tá na mesma faixa de preço, se o seu objetivo for um RGB bonitão. E, bom, eu nem ligo muito pra isso, né, meu mouse mesmo que eu tô usando atualmente é completamente apagado, né? Mas, assim, é um ponto que não é um dos pontos altos. Então, assim, dentro do que eu tô vendo aqui, pontos positivos aqui já, que eu vejo de cara, três botões aqui pra subir desse DPI, pra mudar a cor e tal. É bacana, olha os efeitos que tem de RGB, tem efeitos diferentes e tal. Isso é bom ter esses três botões aqui, esses dois botões aqui tem um grip nesse primeiro botão, que não é muito comum, que eu achei interessante, é bem legal. E, assim, gostei da pegada, gostei da pegada, gostei do design dele, é bonito, ele desliza bem aqui, muito bacana. O único, os downsides aí é isso, né, o RGB não é muito bom, esse acabamento aqui de borracha não gosto muito. E, bom, vamos ver como é que vai ser, né? O cabo também é bacana aqui, revestido, nem sempre esse cabo revestido também quer dizer que é mais resistente do que um cabo que não é revestido, mas é bacana ver que eles tiveram aí um cuidado a mais com isso. Bom, pessoal, então esse vídeo foi aí o unboxing, as primeiras impressões desse M711 da Redragon, uma marca que eu gosto muito. Normalmente são produtos com excelente custo-benefício, então aquele produto que você vai pagar pouco, mas você ainda vai ter um resultado bom, mas também não vai ser ultra barato, mas também não vai ser caro. É um preço, assim, que tá no meio do caminho ali e a qualidade é um pouco superior do que os concorrentes em muitas coisas, né? A gente tem visto mais produtos nessa faixa de preço, nessa linha, onde a gente encontra aí melhores custos-benefícios, todas as marcas estão ficando mais espertas com isso, e a Redragon sempre foi uma marca que é chinesa e que sempre posicionou aí no custo-benefício. Muitas coisas deles, às vezes, tem uma coisa ou outra que é um pouquinho mais premium, mas não é uma marca, assim, que é focada 100% em ser premium e nem 100% em ser barata. Ela fica ali no meio do caminho, no custo-benefício, o que é bom, que é o tipo de marca que eu gosto de trazer aqui no canal e que eu gosto de indicar pra vocês. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, porque eu vou aí usar esse mouse agora nos próximos dias e testar ele e usar ele bastante pra depois fazer um vídeo aí analisando o que eu achei do software, enfim, de tudo aí que eu vou ver neste mouse. Mas a experiência inicial é muito bacana, gostei da caixinha que veio, uma caixa que você pode utilizar mais de uma vez, não é aquelas caixas de... quantas caixas que eu já abri aqui no canal que só de abrir ela já rasgou e já ficou inútil. É bem legal, talvez, mesmo que eu não fique com esse mouse, às vezes eu vou usar essa caixa pra carregar outras coisas aqui ou guardar alguma coisa só bem bacana. Gostei bastante da experiência inicial aí. Muito bom! Então, tá recomendado o produto por enquanto, essas... era bem o que eu esperava, o mouse, assim, o sensor parece ser bem bom também, né? Eu tenho que testar em jogos, mas pelo que eu vi aqui, é de qualidade. E aí, realmente, assim, pelas primeiras impressões, eu já posso recomendar esse mouse e agora é só vocês se inscreverem e aguardarem pela atualização aí da minha experiência com ele. Então, muito obrigado, até o próximo vídeo, valeu e até mais! Tchau, 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 tchau!